Se você estiver com raiva, aquele pôr do sol vai desaparecer e você vai ver uma paisagem muito dolorosa daqueles que estão naquela sintonia. Os filmes que a gente faz não são filmes pro espírita somente. São filmes pras pessoas que gostam de entender, que gostam de conhecer sobre amor, perdão, que a gente nunca tá sozinha. Bota o primeiro, que a gente vai começar a pular. Vamos lá. 2010, foi quando... Primeiro livro de uma série chamada A Vida no Mundo Espiritual, que é uma série psicografada pelo Chico através desse espírito que se alcunhou de André Luiz. Mas tudo indica que tenha sido Carlos Chagas, o sanitarista, o médico. O sanitarista mesmo. E que ele... Porque a família dele tava encarnada, tava viva, ele não queria contar sobre a sua própria história com o seu próprio nome. E ele ganha um outro nome, ele escolhe um nome, era o irmão do Chico, tava ali do lado. Ele falou, como é o nome daquele senhor? André Luiz. Então, de agora em diante, vamos chamar André Luiz. Ele escreve 13 livros que são uma grande pesquisa sobre o mundo espiritual. Uma grande pesquisa. O primeiro livro é um pouco sobre a vida dele. Sobre como ele, como um suicida inconsciente, que esse é um termo que aparece pela primeira vez, muito provavelmente explicitamente, nesse livro do Chico. Né? Como ele foi destruindo a vida dele inconscientemente, sem saber. e depois ele descobre essa realidade dura. Que é esse conceito que o espiritismo põe do suicídio inconsciente, essas pessoas que, por exemplo, usam o... Como é que você diz? O arbítrio. O arbítrio pra denegrir... Não denegrir, que eu não posso nem falar essa palavra, mas desfazer a matéria. Autodestruição. Não cuidar da matéria. Deliberada. Exatamente. Péssima alimentação, vícios, hábitos horrorosos. Principalmente, né? Tem uma frase, quando é que você imaginou que raiva, que irritação, que impaciência, seriam parte de um diagnóstico. Exatamente. E ele recebe essa informação já no mundo espiritual. E são partes de um diagnóstico, né? E tem uma coisa tão interessante, porque assim, quando a gente vai estudando mais a fundo, você vê, quando a gente descarrega raiva, mágoa, você tem uma descarga de neurotransmissores, mas é no corpo inteiro. Porque as pessoas acham o seguinte, não, mas é só no cérebro. Não. Todas as suas células têm receptores. Então você passa a vibrar naquela energia de irritação. Você quer ver uma coisa que eu aprendi? Você não joga fora a sua raiva. Você só expõe, porque ela volta pra dentro. Ah, desabafei. Botei tudo pra fora. Botou, mas voltou. E voltará. Você não diz... Não é que nem uma água que você joga fora e você se limpa. A não ser que você fale no sentido do entendimento para transmutar. No processo terapêutico, você faz isso, né? Ou até de autoavaliação, de sinceridade com você. Uma autoanálise, né? No processo terapêutico, é isso. Nesse jeito. Mas não numa briga com uma pessoa, né? Não no lugar... E você tá só ofendendo. E aí a gente começa a entender que as dimensões paralelas permitem que você plasme uma imagem, você plasme ideias. Então, se você teve uma vontade de dar um soco em alguém e materializou isso mentalmente, você deu o soco de uma certa forma. Sim. Isso reverbera para você de outra maneira. E voltará. E não tenha dúvida, ação e reação. É, e voltará. O filme é muito sobre isso. Esse foi o primeiro, né? O André Luiz chega nesse lugar que é um lugar... A ideia do umbral não é um purgatório, mas assim, se assemelha basicamente a essa dimensão que foi criada aos poucos porque os espíritos foram desencarnando. Eles não tinham condições de ascender para lugares mais elevados. Então, eles foram ficando ali até conseguirem se depurar. Na realidade, é uma região de uma energia menos vibratória. Algumas pessoas dizem assim, o umbral não existe. A gente tenta idealizar... Não é um lugar, é uma faixa energética. Exatamente, é uma faixa energética. No filme, a gente faz isso. Eles saem andando de sua casa, ele atravessa uma faixa energética e ele encontra o umbral. Então, você pode se conectar no umbral no lugar mais bonito do Rio de Janeiro. Pode. Se você estiver com raiva, aquele lugar lindo, maravilhoso, lá no pôr do sol do Arpoador. Se você estiver com raiva, aquele pôr do sol vai desaparecer e você vai ver uma paisagem muito dolorosa daqueles que estão naquela sintonia. A lei de sintonia é uma lei que manda no mundo espiritual. Isso é tão físico, né? Nossa, pura física, né? Esse filme foi em 2010, é o primeiro filme baseado no primeiro livro. Nunca mais forte. É, dessa forma, um tanto mais explícita, né? A espiritualidade, o espiritismo sempre estiveram no cinema, né? O Kurosawa, o Capra, inúmeros cineastas, o Bergman, inúmeros cineastas já trataram do assunto morte, vida após a morte, do assunto espiritualidade, de formas diferentes. é, mas a gente, filmes como o Ghost, filmes como o Seis Sentidos, Exatamente. Os outros lá, o Mistério da Libéola, tem inúmeros filmes, né? O What Dreams May Come, que é um filme do Robin Williams, que me foge o nome agora em português, que ele vai ao inferno atrás da mulher dele, ele anda nas pinturas, é, como é o nome desse filme, meu Deus? Tá procurando aí, Bruno? O Robin Williams, o What Dreams May Come, é o... Para Além do Horizonte. Para Além do Horizonte. Para Além do Horizonte. Que aqui foi traduzido como Para Além do Horizonte. E aí, esses filmes sempre falaram pontualmente. A proposta que a gente teve foi, vamos tirar essa informação desse livro, vamos contar para todo mundo. Um, outra ideia de que, a vida após a vida. Sim. E aí explodiu, né, Ana? Assim, o filme... Foi na época, acho que foram 4 milhões de espectadores de uma época que não se fazia nem 500 mil espectadores. Era uma época, assim, tem um pulo grande, junto com o Tropa de Elite, na verdade. Exatamente. A gente ocupou mais de 50% das salas de cinema do Brasil, que era algo inédito até então. Foi a mesma época, né? Mesma época. Ele veio um ano depois da própria biografia, uma primeira biografia do Chico Xavier, feita pelo Daniel Filho, com o Tony Ramos, o Nelson Xavier. Ah, o Nelson Xavier. Foi uma primeira onda. Alguns anos antes, teve uma biografia do Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito importante também. Então, acho que era um movimento acontecendo, né? Eu fiquei muito feliz, muito surpreso, grato, etc. A gente investiu bastante dinheiro. Tive a oportunidade de contar com pessoas que ajudaram e financiaram, né? E que bom que isso funcionou. E funcionou, né? E aí, hoje, foi uma onda, né? O filme, ele foi visto para mais de 40 milhões de pessoas no Brasil, em termos de indivíduos únicos. Ele está no streaming também. Ele hoje está no Star Plus. Star Plus. Mas ele já teve em tanto lugar, ele já teve na Netflix, ele já teve na Amazon Prime, ele já teve em tanto lugar, e que ele, em muitos países, e etc, ele, eu não passo 10 dias sem receber uma mensagem de alguém de algum lugar do mundo referente ao nosso lar. Que viu o filme e o filme mexeu com a pessoa. Que legal. Não sou eu, eu tento dizer para a pessoa, olha, só não fui eu não, viu? Eu contei uma história. É a potência da história. Desde que nós nos sentamos ao redor do fogo para contar histórias, a vida é assim. As histórias mexem com a gente. Mexem mais com uns, menos com os outros. Tocam em botões que cada um... Cada um tem o seu. Que botão você quer que esse filme toque em você? Uhum. E aí, eu queria ter continuidade, ter feito a continuidade logo no ano seguinte. Ansioso, um ano depois, a gente estava assinando a continuação, que é o livro seguinte, chamado Os Mensageiros. Também do Chico. Também do Chico, faz parte dessa série A Vida do Mundo Espiritual. E aí, passaram-se 13 anos. 13 anos, por que essa dificuldade tão grande para... Justamente, o nosso lá foi um sucesso absoluto e eu achei que seria muito fácil a continuidade. Eu também achei. Pois é. Logo em seguida, a gente começou a produzir o filme, a produzir o projeto do filme. Eu comecei a escrever o roteiro e a gente começou a financiar e aí, por volta de 2013, se não me engano, 13 ou 14, existiu uma fusão entre a Fox e a Disney. A Disney comprou a Fox. E foram três anos quase de indefinição. De mudança de política. O que vai acontecer com aqueles projetos daquela empresa, o que vai acontecer com os projetos dessa outra empresa. Era um projeto da Disney. Era da Fox. Da Fox, tá. Que foi comprado pela Disney. Com quem que a gente fala? Eu falava com a Patrícia Kamitsugi, que era a presidente da Fox, que ela estava migrando para a Disney. Ela chegou a ficar um tempo como presidente da Disney. E ela falou assim, calma que a gente ainda não tem definições. De nada. E nesse período, eu fui fazer outras coisas. Fui conseguir, fui convidado pela Elisabeth Jean para fazer parte da equipe dela para escrever aquela novela Além do Tempo. Que a Elisabeth Jean tem essa pegada espírita, maravilhosa. A Elisabeth adora essa ideia espiritual, né? Escreve. É uma gênia, né? É uma gênia. É uma gênia do ramo, né? Novelas de sucesso absoluto. A Beth é uma professora e uma gênia e um coração do tamanho do mundo. Ela é a encarnação do que ela escreve, né? Absolutamente. Ela é uma mensagem viva do que ela escreve, né? Ela é uma mensageira mesmo, né? E aí, o tempo foi passando e eu falei, quer saber? Eu tenho que fazer outros filmes. Enquanto essa situação aqui não se resolve. A gente foi fazer A Menina Índigo, a gente foi fazer O Amor Assombrado, que é sobre esquizofrenia e a Mediunidade, com a Vanessa Gerbelli. Aí começou a aparecer a ideia de produzir a cinebiografia do Kardec. E aí, quando eu desago ali que a fusão deu certo, eu lembro que eu fui na Disney e eu achava assim, bom, não faz o menor sentido um filme como o Nosso Lar na Disney. Eu vou lá pra gente entender como é que a gente vai desfazer o contrato. E o Franco, na época que era o diretor-presidente, falou assim, como assim desfazer o contrato? A gente herdou 80 e poucos filmes da Fox e o seu é um dos poucos que eu jamais vou desfazer o contrato. Tá valendo. É aquele negócio, tá valendo. Mas quando? Então vamos fazer, né? Vamos fazer, né? E aí a briga foi ali por volta de 17, 18, 19, terminar o financiamento. A gente começou a pré-produzir em 19, quando ia filmar em 20, veio a pandemia. Veio a pandemia. Então você vai juntando as conexões. E aí quando eu olho pra trás agora, não fazia sentido o filme Os Mensageiros estar antes da pandemia. Nenhum. Não fazia sentido o filme Os Mensageiros estar durante aquele processo difícil que o país viveu ali na década de 10, agora de 2010. Fazia sentido o filme estar presente agora. Agora, nesse momento. E isso é impressionante. Sempre, né? Aí que tá a nossa incapacidade de entender. A nossa ilusão de que a gente controla as coisas e a gente não controla nada. Tudo tem o seu tempo. Absolutamente. É verdade. E aí o filme